Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um Favoritos do mês e hoje eu vim falar tudo que eu usei, que eu aprovei no mês de junho eu selecionei aqui todos os aprovados e eu espero muito que vocês gostem de mais um vídeo cola aqui comigo não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho para me ajudar e aproveita e se inscreve aqui no canal se você é novo, nova por aqui vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo ative as notificações, agora vem comigo o primeiro favorito do mês de junho é o Penteia Cabelo uso necessário da Forever Liz que é para você que tem o cabelo cacheado, alisado, crespo, ondulado serve para todos os tipos de cabelo ele vai ajudar a desembaraçar os cabelos tem a proteção térmica, tem também a proteção antipoluição aqui diz que tem na composição pantenol, ácido hialurônico, colágeno vegetal tem também o óleo de abacate, glicerina, ácido cítrico é um creminho bem molinho, bem aguinha, bem cheiroso tem resenha dele aqui no canal, a resenha completinha eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês é só ir lá conferir a resenha, tá? e eu também vou deixar de todos os produtinhos que eu vou mostrar aqui vai ficar aqui, olha, na descrição ele é liberado low pool, não tem parabenos petrolatos, parafina líquida na composição todos podem usar e abusar desse produtinho aqui que é para pentear os cabelos e vai deixar o seu cabelo muito bonito, maravilhoso e também vai proteger aí do calor do secador, da chapinha aqui diz que ele promove brilho, maciez, sedosidade então bora se jogar nesse lançamento aqui da Forever Liz é um dos lançamentos da Forever Liz que está totalmente aprovadíssimo por mim e o segundo aprovado são dois produtinhos Baratex de farmácia que é o shampoo e o condicionador 3CM blindagem antifreeze eu paguei 20 e pouco em cada um então assim, é muito em conta o shampoo tem 400ml assim como o condicionador e eles são maravilhosos para combater o frizz se você tem um cabelo fininho como o meu com muito frizz esses produtinhos aqui vão ajudar muito porque aqui diz que eles selam as cutículas para cabelos macios, hidratados e sem frizz e ele também tem um ácido hialurônico e tem a queratina hidrolisada deixa o cabelo tão bonito, gente tão blindado, sério corre aqui na descrição pra conferir a resenha desses produtinhos aqui que eu vou deixar o link aqui na descrição é claro e sério, são maravilhosos o condicionador é liberado low pool o shampoo não é liberado low pool mas ele não resseca em nada, sabe? ele tem um sulfato forte só que ele não resseca o meu cabelo ele é muito bom e o condicionador também é incrível então vale muito a pena está, é claro, totalmente aprovado terceiro de farmácia que eu aprovei e fiquei de queixo caído sério de tão maravilhoso porque eu nunca tinha testado nenhum creme dessa marca que é o super condicionador um minuto da Palma Olive é muito bom pra você que quer um condicionador com efeito de máscara principalmente agora no inverno que a gente quer hidratar os cabelos ali no chuveiro rapidinho ele é muito bom porque ele dá um resultado muito legal esse daqui é vitamina B é nutrição mais hidratação tem outras duas versões que é a hidratação e reconstrução uma outra aí que eu não me lembro eu paguei, eu acho que foi 21 reais 22 reais tem 170 ml mas é muito bom um pouquinho que você aplica no cabelo já dá conta, sabe de você enluvar então é muito maravilhoso rende horrores é muito cheiroso ele é muito cheiroso mesmo tem um cheirinho doce um perfume assim bem doce gostoso ele é branquinho com um fundo transparente bem consistente vale muito a pena mesmo só que ele não é liberado para as técnicas lo e no pool pois tem o óleo mineral mas se você não faz as técnicas não tem nenhum problema é só você revezar com os seus condicionadores liberados com as suas máscaras liberadas que tá tudo certo e sério gente ele é muito maravilhoso vale a pena testar se você não testou testa aí o quarto aprovado é uma linha maravilhosa Baratex que vocês encontram em farmácias que é o novo Novex cicatrização dois fios eu testei a linha completinha a máscara o shampoo cicatrizante o finalizador que é um creme de pentear e também vai cair o condicionador cicatrizante então eu testei essa linha incrível que serve para todos os tipos de cabelo se você é cacheada adenesada alisada você pode usar é uma linha que vai reparar os fios vai deixar o cabelo forte brilhoso vai hidratar vai nutrir vai reconstruir então ela é tudo de bom serve para as três etapas do cronograma hidratação nutrição e reconstrução tá é uma linha assim bem baratex e muito boa tem um cheirinho doce gostoso que me lembra maçã gente fruta alguma coisa assim é um cheiro muito bom é branquinha com fundo transparente e ela não é tão consistente escorrega mas não é um produto molengo e é totalmente liberada para as técnicas loinopul a máscara o finalizador também é liberado a linha é toda liberada o shampoo ele é liberado low pool ele não tem um sulfato forte então ele não resseca os cabelos você pode lavar sem medo sem nenhum problema porque ele não vai ressecar e ele é muito bom ele é um transparente meio leitoso sabe ele é muito bom mesmo então você pode usar e abusar dessa nova linha aqui da embeleze porque é totalmente liberada serve para todos os tipos de cabelo e é baratex e o quinto é a máscara Murumurum da Haskell que é um tratamento incrível ela promove uma hidratação e nutrição nos cabelos é liberada low pool não tem petrolatos óleo mineral parafina líquida na composição aqui diz que ela promove uma nutrição prolongada para cabelos secos e sem nutrientes e ela tem um pH bem baixinho 3,5 ela deixa o cabelo selado ela tem a manteiga de Murumurum o ácido cítrico o óleo de milho serve para todos os tipos de cabelo é um produto vegano e ela tem a aparência assim de manteiga sabe olha é um cremezinho branquinho bem brilhoso que parece uma manteiga é bem consistente é muito cheirosa ela tem um cheiro muito bom perfume muito bom doce é um perfume doce e deixa o cabelo totalmente desmaiado hidratado nutrido vale a pena eu paguei eu acho que foi 32 reais na farmácia então assim é uma nutrição e hidratação maravilhosa que vale muito a pena se você está com o cabelo bem ressecado e quer aquela hidratação nutritiva eu indico essa máscara aqui não é tão baratinha porque custa aí 30 e pouco e tem 250 gramas mas é um tratamento é uma máscara mais potente e que é muito maravilhosa e é claro que vale muito a pena e o sexto e o último mas não menos importante é o iamasterol ácido hialurônico da Yamaha que é um lançamento incrível que também tem um ácido hialurônico que promove uma hidratação profunda nos cabelos aqui diz que tem um ácido hialurônico colágeno vegetal óleo de rícino depantenol tem a ação preenchedora hidrata muito mais regenera devolvendo a elasticidade e o brilho aos fios vale a pena gente porque é muito baratex eu comprei na farmácia e paguei R$ 5,90 ou R$ 6,90 foi muito baratex então vale muito a pena você pode usar e abusar da maneira que você quiser porque é um creme multifuncional você pode usar como pré-pull que é a técnica que você usa passa aplica o creme nos cabelos no comprimento e pontas antes de lavar com o cabelo com shampoo porque vai proteger o comprimento e pontas do sulfato forte do shampoo você pode usar como condicionador como hidratação pode usar para finalizar como creme de pentear se você é cacheada alisada serve para todos os tipos de cabelo então é claro que você pode usar e abusar tem um cheirinho muito gostoso que me lembra até aquela linha da Euseve de ácido hialurônico é rosinha bem clarinho tá vendo bem clarinho é um creminho muito gostoso mesmo vale a pena você pode misturar também com a sua máscara de hidratação você pode fazer receitinha caseira então você pode usar e abusar desse produtinho aqui bem baratex então esses foram os meus aprovados do mês de junho eu espero que vocês tenham gostado deixa aquele likezinho aqui para me ajudar e se inscreve no canal um beijo para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau